Os três arquipélagos, situados no Oceano Atlântico, perto da costa argentina, constituem um domínio colonial britânico desde 1833. Não obstante, desde a sua ocupação, em 1690, foram motivos de conflitos entre o Reino Unido, França e Espanha, e depois entre o Reino Unido e a Argentina, que se considera herdeira dos direitos espanhóis sobre estas ilhas. Neste período, surgiram diversas discussões para estabelecer uma ou outra soberania que terminaram com a ocupação britânica do ano de 1833. Agora, eu quero convidar você para fazer uma viagem através do tempo, na história da Guerra das Malvinas. Em 1982, a Argentina alegou que as ilhas malvinas deveriam ser incorporadas ao seu território, pois, com a independência, em 1822, teriam direito ao território que antes pertencia à Espanha. No dia 2 de abril de 1982, as Forças Armadas da Argentina invadiram as Ilhas Malvinas, situada a 464 quilômetros da costa argentina. O arquipélago, embora pouco habitado, tem uma posição geográfica estratégica. No dia 2 de abril de 1982, a Argentina tomou a capital do arquipélago, Port Stanley, passando a chamá-la de puerto argentino. Essas são as primeiras imagens das Ilhas Malvinas depois da chegada das tropas argentinas. Foram cedidas pelo Canal 13 de Buenos Aires, o único que esteve lá a pedido da marinha. Nesse momento, a temperatura era de 6 graus abaixo de zero. Pouca gente nas ruas, muito movimento de carros blindados. Não se sabe com exatidão o número de homens, navios de guerra e veículos anfíbios que as forças argentinas mantêm nas Ilhas Malvinas e Geórgias do Sul, mesmo porque trata-se de segredo militar. O que é certo é que o ambiente é de tensa expectativa depois do anúncio oficial do governo britânico do envio de uma frota de 40 navios de guerra para lá. Tanto que os argentinos estão se preparando, montando bases e fortificando o litoral das Malvinas. Segundo fontes militares, não houve nenhum incidente entre soldados argentinos e habitantes das Ilhas. Na principal cidade, antes Porto Stanley e agora Porto Ribeiro, esta que vocês estão vendo, já foram tomadas medidas de segurança. Até a segunda ordem, permanecerão fechadas escolas, comércio, bancos, bares e clubes. Agora, estamos mostrando imagens do enterro do capitão de fragata Pedro Giatinho, na madrugada sexta-feira, durante a troca de tiros entre as forças inglesas e argentinas. Ele foi enterrado como herói, e homenageado pelo comandante em chefe da marinha e membro da junta militar, almirante Jorge Anaja. A Argentina está disposta a não sair das Ilhas Malvinas e Geórgias do Sul. Concretamente, o país já se prepara para um possível confronto armado. Para vocês terem uma ideia, Mar del Plata, que fica a 480 km de Buenos Aires, soldados começaram a pintar cruzes brancas nos tetos dos hospitais. Com isso, esses prédios ficam preservados de ataques aéreos. Em Comodoro Rivadavia, que fica no extremo sul da Argentina, perto das Ilhas Malvinas, escolas foram transformadas em enfermarias, e até aeroportos provisórios estão sendo preparados. Os argentinos estão mesmo dispostos a reagir a qualquer ataque. Hoje, o presidente da Argentina foi claro. Ele disse que a nação está pronta para o combate. O presidente Gautieri disse que, se atacado, o povo argentino, por meios militares, navais, aéreos ou terrestres, e com todas as formas disponíveis, vai revidar. A nação argentina em armas, com todos os meios disponíveis, vai apresentar batalha. Em Londres, os ingleses também se mostravam hoje decididos a ir à guerra. A maior frota naval já formada pela Grã-Bretanha nos últimos 26 anos, já está pronta para zarpar em direção ao Atlântico Sul. De Londres, informa o correspondente Fernando Silva Pinto. Torpediamento de navios. Um cerco em volta da Força Naval Argentina. Desembarque de tropas. Nenhuma possibilidade foi descartada hoje pelo ministro inglês da Defesa, John Nott, para a recuperação das Ilhas Malvinas. A força-tarefa da Marinha, que sai amanhã da costa inglesa, é a mais poderosa que qualquer país, com exceção das duas superpotências, poderia reunir, diz ele. E a missão é levantar novamente a bandeira inglesa em Port Stanley. John Nott fez essas declarações num programa dominical de TV, hoje em Londres. O entrevistador perguntou se ele hesitaria em usar a força, ou se mandaria torpedear os navios argentinos. E ele foi bem claro. Pode haver o torpediamento, disse ele. E não haverá hesitação, completou. Nos próximos dias, eu espero que possa ser encontrada uma solução diplomática para o problema, e a administração inglesa nas ilhas possa ser restaurada. Mas se isso não acontecer, completou ele, nós vamos lutar. Depois da entrevista, ele visitou o porta-aviões Invencível, que com seu Jatus Harrier, de pouso vertical, será a nave líder da Força-Tarefa da Marinha, que parte amanhã. A força sai da costa inglesa com 20 naves, dois porta-aviões, o Invencível e o Hermes, dois navios de desembarque de tropas, o Intrepid e o Fearless, e mais 16 contra-torpedeiros, fragatas equipadas com mísseis, submarinos e navios de abastecimento. Mil fuzileiros navais e um número não especificado de soldados estarão a bordo. Ao mesmo tempo, saem de Gibraltar 20 contra-torpedeiros e fragatas e dois submarinos. As duas forças se reúnem nas ilhas Ascensão, onde aviões Hércules vão fazer os últimos carregamentos de armas e munições, e então seguem juntas para as Malvinas. Antes de chegar na região, encontram o submarino atômico Superb, que já está na altura da costa argentina, e mais um número não especificado de navios que foram desviados do Caribe. No total, dois terços da marinha inglesa vão estar em ação. Só que recuperar Port Stanley, que os argentinos já chamam de Porto Rivera, com o desembarque de tropas, envolve não apenas luta pesada com as forças argentinas que já estão lá, como também põe em risco a vida dos habitantes da ilha. Torpedeamento de navios pode se desenvolver numa batalha de grandes proporções. A Inglaterra tentou resolver de forma pacífica, exigindo a saída imediata das tropas argentinas da região. Porém, com a recusa argentina, os britânicos enviaram forças militares prontas para o combate para o arquipélago. No final de abril de 1982, 100 navios de guerra e 27 mil soldados britânicos chegaram nas ilhas. Embora tivessem a vantagem da proximidade territorial, os argentinos não conseguiram fazer frente ao preparo dos militares britânicos e também à superioridade bélica. Enquanto os britânicos combateram com 100 navios de guerra, os argentinos tinham apenas 40. Os britânicos também contavam com aviões de guerra de última geração. Argentina, afogada em ondas de protesto contra o regime de repressão imposto pelo governo dos generais, iria embarcar em uma guerra com a finalidade de incentivar o nacionalismo. Estava começando a Guerra das Malvinas. Em 14 de junho de 1982, com ampla superioridade militar, o Reino Unido saiu vencedor da guerra e manteve o controle das Ilhas Malvinas. Em Buenos Aires, já circula notícia do fim da guerra, mas ainda não há confirmação oficial da rendição. O último comunicado do Estado-Maior Conjunto diz que houve um cessar-fogo espontâneo, mas se acredita que esse cessar-fogo foi acertado durante o encontro de hoje à tarde entre o comandante argentino, general Mário Menendez, e o comandante inglês, general Jeremy Moore. Segundo informações não oficiais, a trégua iria até às 10h30 de amanhã. Neste período, o general Mário Menendez viria a Buenos Aires para uma reunião com a Junta Militar Argentina e logo depois voltaria às Ilhas Malvinas. Agora, aqui em Buenos Aires, ninguém tem mais dúvidas de que a batalha de Porto Argentino já está decidida. O que ainda não se sabe é em que termos o fim da guerra será negociado. Jornal Nacional, Buenos Aires. Os termos da rendição estão sendo discutidos neste momento. A Junta Militar Argentina está reunida em Buenos Aires com o governador das Ilhas Malvinas, general Mário Menendez. Desde as quatro horas da tarde, não há mais combates nas Malvinas. A primeira ministra, Margaret Thatcher, anunciou agora há pouco no parlamento que os argentinos estão se rendendo. Após os ataques sucessos no ano passado, o general Mário decidiu pressar em frente. Os argentinos retrataram. As forças chegaram à fora do porto de Porto Stanley. Large numbers of Argentinos soldados threw down their weapons. They are reported to be flying white flags over Porto Stanley. Our troops have been ordered not to fire, except in self-defense. Our troops are now in progress between general Menendez and our deputy commander, Brigadier Waters, about the surrender of the Argentine forces on East and West Falkland. A notícia do cesta-fogo já era esperada, especialmente depois que o ministro da defesa, John Knott, falou para os jornalistas no início da noite. A declaração do ministro da defesa foi lacônica. Ele disse que ontem, ao anoitecer, forças britânicas desceram das elevações que haviam conquistado este fim de semana e avançaram. Segundo o ministro, durante a noite elas caturaram Monte Tumbledown e Monte William ao sudoeste e Wireless Ridge ao noroeste da capital das Malvinas. Esta manhã, afirmou Knott, das suas novas posições, os soldados ingleses podiam ver muitos argentinos se retirando em direção a Porto Argentino. Mas o mais importante da fala de nós veio no final. As nossas forças, concluiu o ministro da defesa, continuam avançando. Segundo altos funcionários aqui no Ministério da Defesa, o comandante argentino só tinha duas alternativas. Um sangrento combate nas ruas da capital, levando-o a um eventual vitória britânica, ou um cesta-fogo seguido da rendição. Jornal Nacional, Londres. Durante todo o conflito, que durou 75 dias, 258 britânicos, 649 argentinos e três civis das ilhas morreram nos combates. A Argentina entrou em profunda crise econômica e política. teve o presidente Gautieri deposto e deu início ao processo de redemocratização no país. A derrota argentina, somada aos antigos problemas por que o país já passava, fez com que surgisse o processo democrático. E em 1983, as eleições diretas levam Raul Afonso ao poder. As relações diplomáticas entre britânicos e argentinos ficaram suspensas e só foram reatadas em 1990. Mesmo assim, ainda existe um clima pouco amigável entre as duas nações. Em fevereiro do ano de 2012, 30 anos após o conflito, o governo argentino solicitou a reabertura do caso para novas negociações. O governo britânico recusou prontamente, causando novamente um mal-estar nas relações diplomáticas entre os dois países. Croato, enferma, terrorista, frewać, protector dos pais. A 피부�islada, os outros países. O governo britânico recusou prontamente, causando novamente um mal-estar nas relações pensadas